Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Fernandes Gatine. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e não deixe de dar seu like. Tá travando um pouquinho aqui a introdução, mas essa é a parte 5 da Quest, Mr. Zorn HS Quest. O vídeo completo tá aí na descrição até o Supreme Cube e tá aí a introdução também da Quest melhorzinha aí pra vocês. Tamo junto. Ó, aqui mano, não esses bichinho aí ignora. Espera, 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 espera. Não fi, ele que tem que fazer, tem que conversar com os NPC aqui, a gente fica lá na porta. A porta que estava? Lá em cima lá. Conversa aí com os NPC ou Flammer, aí na sequência a gente vai te esperar lá onde é a entrada do portal do bambuinho. Vem cá, me segue aqui. Norte ou direita, bro? Esse aqui é o estado aqui no meio do lado? Véio, onde que tem que conversar com os NPCs aqui? Em três pontos diferentes. Deixa eu ir pra vocês que eu vou marcar meu mapa aqui. Vocês estão norte e direita, hein? A gente tá onde vai aparecer o portal quando você conseguir. A gente já entrou no lugar onde puxa as alavancas. Marca aí. Boa, beleza. Vamos marcar então? Espera aí. Pera aí. O que que é isso? O que é isso? Opa, pera aí, pera aí. Opa, pera aí. O que é isso? É isso? É isso aí, né? Não, não sei se estou Na morte Ataco basicamente só para foco Eles vão reeling constantemente Tem que marcar na sala Isso aqui, mano Tem um bagulho aqui, mano NPC e Allotex O que aconteceu? E o NPC Tem que ser na sequência? Tem Tem um NPC que você fala três coisas para ele Penronja, TeamKey e Foodcrate Você vai falar a palavra-chave primeiro Depois você vai dar yes Aí ele vai fazer as perguntas Aí você segue essa sequência Esses bichos aqui Eles só atrapalham o caminho Só atrapalham, não dá para matar Tem que fazer imbuí na minha falca Antes de ir BC Aí já pega Já pega Já pega BP de embolida Fica as duas horas full lá Bora Para de bora É Não, mano Ele falou um Ele falou um bagulho louco aqui É, só Segue É bom saber Todo dia Vou deixar aqui anotado para poder Linda, fala baixo aí Pelo amor de Deus, mano Grita Grita, velho Pelo amor de Deus É, isso aí Isso aí Olha lá Olha lá Pax Nossa, esse aqui tem que ficar apontando, mano Responda fight O que é? O que é? Ah, fofinho O que é? O que é? O que você quer? O que você quer? Já quer ficar no meu colo? Já quer ficar no meu colo? Tá, ele Se Ele Que que é, gata Vale de se despregar no microfone? É um Beleza Chileno Véi, esse NPC é só dar oi para ele? É Qual? O Allusion Não É Não É aquela sequência que eu te falei Você vai falar Você vai falar a palavra Sai, dá uma voltinha aí Volta Fala a palavra-chave Aí você fala Yes Depois você fala a sequência Porque quando você falar Yes Ele vai começar a... Vai soltar as três perguntas Aí a primeira você responde Ferronja A segunda Tinkey E a segunda Foodcrate Ah tá Tem que falar uma palavra Ah tá Tem que falar uma palavra Beleza Aí falou no seu Foodcrate Não fiz nenhuma pergunta Mas depois vai para lá né Beleza Agora só vim no... Já fez os três né? Já Aí só vai para o portal né? Ah é Aí você vem para o Nordeste E entra no portal E entra no portal Aí porra Bora Acorda Sou zica mano Vai Badoya Acorda Aí caralho E agora só... Faz aí Aí Rangimnage 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 Luminosorb Fala E aí É É É É É É É É É Mano como que eu cago Não conseguiu matar esse bicho Pra um né mano Obrigada. 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 Você está escuridado? E aí, tá bom, ele é, mano. Vem, mano, tá pra bater, véi. É o quê? Vem, mano, pra bater. Nossa, quase que eu vou dessa pra melhor, véi. Certo, bicho, véi. Bate só as waves, véi. Bate a wave reta, não. Bate a SD. Eu não peguei loot, não. O bujo só dá um loot. Aqui é full SD, mano. É o antoilí, né, porque ele tá ligando na risco. Ele tá ligando, ele tá ligando na risco. Se você apertar cinco botões com o seu dedo, se você apertar cinco botões com o seu dedo aí, você apertar cinco botões com o seu dedo, você apertar cinco botões com o seu dedo. porra, abro o bichão lá, vamo pegou o cubo? peguei, mano beleza, bora vocês também me pegaram? aham, eu tô de novo bora, repotar ABC bora, bora, bora aqui, Flammer, agora você só tem que ir em Edron mas aí depois você faz isso só você vai em Edron lá e no sentido a Hero Fortress tem um buraquinho que você vai que é o túmulo do namorado da Scarlet aí lá você pega a terceira parte que você precisa aí só é em Grey Island lá no onde marca lá no spoiler e forjar o cubo já era agora a próxima parte é sozinha, isso? sozinho você faz depois quando acabar a hunt você faz rapidão em cinco minutos boa boa tá tudo bem aí, Badui? hum? aí eu posso fazer isso depois de quanto tempo ou posso? uma semana toda quarta a gente pode fazer esses buracudos de novo não, Digo, fazer a próxima missão eu já poderia fazer agora, né? tem já vou dar a clã aqui, hein, galera bora reportar bora reportar e eu vou fazer em Bion eu vou fazer em Bion o que? o que? é putz, também não tem, ó puta que paria deu uma semana, carai que vocês usaram bateu o cubo nesse carai não, bateu o cubo não, bateu o cubo e bateu o cubo e se eu for, é isso? deixa eu morrer não, 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 não O que é o que é o que é?